Para meus amigos e agora para todos vós, Boca Encarnada, vamos lá esta! Vai! Vai, Joaquina, tá assumindo o olho no peito, Sintura filha, e a mãos ali no peito, Ai, Joaquina, levas os teus olhos no chão, Vê se encontras o chão no meu coração. Amarelo é ouro e branco é prata, Encarnada à boca do canho mata. Amarelo é ouro e branco é prata, Encarnada à boca do canho mata. Amarelo é ouro e branco é prata, Encarnada à boca do canho mata. Amarelo é ouro e branco é prata, Encarnada à boca do canho mata. Amarelo é ouro e branco é prata, Encarnada à boca do canho mata. Amarelo é ouro e branco é prata, Encarnada à boca do canho mata. Amarelo é ouro e branco é prata, Encarnada à boca do canho mata. Amarelo é ouro e branco é prata, Encarnada à boca do canho mata. Amarelo é ouro e branco é prata, Encarnada à boca do canho mata. Amarelo é ouro e branco é prata, Encarnada à boca do canho mata. Amarelo é ouro e branco é prata, Encarnada à boca do canho mata. Amarelo é ouro e branco é prata, Encarnada à boca do canho mata. Amarelo é ouro e branco é prata, Encarnada à boca do canho mata. Amarelo é ouro e branco é prata, Encarnada à boca do canho mata. Ok, carnada É ouro e branco é prata Enquendar da boca ninguém mata Amarelo é orro e branco é prata Enquendar a boca ninguém mata Enquendar a boca ninguém mata Amarelo é ouro e branco é prata E na luta de Caimara Amarelo é ouro e branco é prata Encarnado à boca do que é de tomata Amarelo é ouro e branco é platina Encarnado à boca das minhas vaquinhas Valeu! Valeu! Boa trabalho! Boa trabalho! Boa trabalho! Está bem, está combinado A gente baixa Então pessoal, vamos a mais uma Isto já começámos há um bocadinho Já vai obedecendo beber qualquer coisa O melhor, como está um bocadinho de frio Não é beber chá, não, não Para a dança o quão mais que convém é beber uma sangriazinha Vamos lá ver sangria Vamos lá Epa! 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 Mesmo assim como é Vamos brincar 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 ... Vamos brincar Ai, eu adoro este lugar Ouvir o céu de este mar A vida do céu Aqui somos todos um canoal E seguir a pista ao mar A seguir o lugar Bem, é mesmo assim como o fez Mas não é assim como o fez Se nós vivemos em mim E seguirmos aqui Terá-nos nesta altura Proibirmos nesta mistura Do nosso inimigo Ei, garçom, dá a sangria Bem, doce e fria Dá a sangria e vocação Ei, garçom, dá mais sangria Vamos ficar até o mar a calmar Ei, garçom, dá a sangria Vem, doce e fria Arcaçom, tem o coração E tem, garçom, dá mais sangria Vamos ficar até o mar a calmar E tem, garçom, dá a sangria Vem, doce e fria Dá a sangria, vem, doce e fria E tem, garçom, dá a sangria Vamos ficar até o mar a calmar E tem, garçom, dá a sangria Vem, doce e fria Dá a sangria, o garçom Ei, garçom, dá a sangria Vamos ficar até o mar a calmar Faça barulho Boa, boa Afixe Boa, boa 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 Obrigado. 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 Agora vamos meter a perninha e vamos todos dançar o tango da nossa vida. Vai lá. Agora vamos meter a perninha e vamos todos dançar o tango da nossa vida. Ao deixar-me rendir neste tanto de amor. Foi feita e supervisão em meus braços a paixão. Foi amor e foi loucura. Desde o sol, desde a lua e minha vida e tua. É o tal de tremora. No bar que eu danço. Eu amo, eu nado. Um rio de alegria. Contigo no meu sonho. Também uma emoção. Do cheiro de horror. Por este tango de paixão. Um rio que eu sinto. Eu canto. Respiro. A cor da fantasia. Eu choro no meu fio. Contigo no meu peito. Um sonho que me enche neste tempo de magia. Viva! 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 Estas duas muitos sonhos, lado a lado vivemos, isto tem que ser verdadeiro. Tantos sonhos que pensamos, tantos beijos que tocámos ao som desta melodia. Sempre juntos ficaremos e o tanto dançaremos como no primeiro dia. No banho eu danço, eu amo, eu nado, no rio minha alegria contigo. Eu sonho na frente do sol, o corpo do meu corpo, isto é eterno de paixão. No banho eu sinto, eu canto, respiro, a cor da fantasia. Eu choro, eu vivo contigo, não venho, o sonho que enche neste tempo de magia. Vamos! 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 No rio que há dançado zango Encontrei-te em minha flor Ao teu charme me rendi E este campo de amor Foi feitiço por visão É meu espaço a paixão Foi amor e foi loucura Desde o sol, desde a luna E a minha vida em lua É o tempo de ternura No tanso, no tanso Eu amo o teu dado No rio da alegria Contigo o meu sonho Não pego nem noção Do cheiro do meu corpo Estou tanto do paixão No tanque me sinto Eu canto, respiro A cor da fantasia Eu choro no ouvido Contigo no banco O sonho que me enche Neste campo de margem Vá lá, vá lá O sonho que me enche O sonho que me enche E o mambo Eu canto, respiro O sonho que me enche Eu não me enche Eu canto, respiro Amém. 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 Fazem um alô para o vídeo. Fazem um alô. Ora, meus amigos, agora chegou a hora de irmos virar um bocadinho. Pode ser? É um vira. O vira lentejano. O vira lentejano. É bonito e engraçado. Todos gostam de dançar. Todos gostam de dançar. O anel. É bonito e engraçado. Dançado como eu queria. E se havia um engano. No alabés não havia. O quê? O vira lentejano. Vira-te para cá. Vira-te para lá. Vira-te para cá. Vira-te para cá. Vira-te para lá. Vira-te para cá. Vira-te para lá. Vira-te para lá... Vira-te para cá. Vira-te para cá. Vira-te para cá. O dano é sempre perfeito, a ser a vira mais frio O nosso alívio é esperto, vira-te pra cá, vira-te pra lá Este dia é nosso que vale pra lá, vira-te pra cá, vira-te pra lá Este dia é nosso que vale não há hora Vira além de jantar, é bonito e engraçado Todos gostam de dançar, porque O dano é lindo e engraçado, dançando com alegria Dançando sempre perfeito, vai ser o dia mais frio O nosso alívio é esperto, vira-te pra cá, vira-te pra lá Este dia é nosso que vale não há Vira-te pra cá, vira-te pra lá, este dia é nosso que vale não há Vira-te pra cá, vira-te pra lá Este dia é nosso que vale não há Vira-te pra cá, vira-te pra lá Este dia é nosso que vale não há Vira-te pra lá Vira-te pra lá Vira-te pra lá Vocês sabem quando a gente Quando a gente temos alguma coisa que custamos muito Nós queremos sempre mais um pouco, não é verdade? É ou não é? É! Vamos lá então Lindo! Um coro sim, qualquer artista é feliz Tudo começou naquela noite Quando sem querer nos encontramos Você me olhou e eu olhei em você E nos olhares nós tocamos Quando de repente quase sem querer Você me beijou e eu beijei em você A partir daí tudo foi tão bom Foram só momentos de prazer Ai eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Eu me entreguei, me enviei em você E agora estou independente do teu corpo Ai eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Eu me entreguei, me enviei em você E agora estou independente do meu corpo Vamos lá La, 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 la La, 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 la La, 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 la... Azenosa Bem-vindo a Alhario Azenosa Vês que eu te conheciam Vês que são mucoladas O mundo começou Aquela noite Quando sem querer nos encontramos Você me olhou e eu olhei em você E muito soltadas nós tocámos Quando de repente faz isso em ninguém Você me deixou e eu beijei em você A partir daí tudo foi tão bom Foram só momentos de prazer A eu os ver e a os também E a cada noite eu queria mais um pouco E entrei, me iniciei E agora estou ao depender que no teu corpo Quero ouvir, me eniciei E a cada noite eu queria mais um pouco E entrei, me iniciei E agora estou ao depender que no teu corpo Quero ouvir A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vá lá! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL